gente dá uma olhada aqui o tamanho o que será que tem de mistério ai amigos de terra alta pessoal voltei aqui na lenda do pirata quem tá sabendo dos vídeos acompanhando os vídeos do ginho da selva sabe aonde eu encontrei um barril naquele barril lá tinha até um chapéu de um pirata dentro voltei no local porque lembra no vídeo que eu falei que tinha os outros sinal atrás e eu ia voltar para escavar então vou voltar nesse sinal lá vamos ver o que que a gente acha nesse local porque o sinal bateu forte mas eu preferi um daquele sinal mas agora voltei retornei ai na lenda do pirata para ver o que que tem naquele sinal que eu não quis escavar falou pessoal vamos dar uma passadinha lá vamos ver o que que tem lá quem sabe tem coisas boas né pessoal vamos nas aventuras com o ginho da selva ai na lenda do pirata e aí pessoal foi por aqui que eu vi o sinal foi por aqui que eu vou localizar aqui opa aí pessoal aqui foi um dos sinais aqui ó um dos sinais e aí pessoal bateu aqui ó opa já pegou algo aqui por cima da terra opa opa aí emichando altas tem algo aqui olha aí olha só que legal gente olha o que que a gente encontrou aí ó com certeza aqui são coisas do do pirata pessoal olha aí ó é tipo uma uma espada uma espada mas essa aqui é muito antiga hein gente deixa eu dar uma limpada nela aqui para vocês verem eu não vou limpar muito porque eu quero preservar ela um pouco assim olha aí mil chernaldas com certeza essa aqui acho que é uma espada antiga com certeza pelo jeito que ela tá pessoal olha aqui os detalhes dela aqui ó com certeza foi usado aí pelo piratas aí ou pelos escavador que veio aí depois aí na procura do do ouro dos piratas mas pode ver que a ela é muito antiga gente deixa eu ver aqui se tem mais algum sinal aqui porque tá batendo mais forte aí ó aí pessoal tem mais alguma coisa aqui é porque o sinal o sinal tava batendo mais forte do que algo ferroso assim oxidado né mas olha pessoal vamos ver o que que tem mais aqui o sinal tá batendo forte aqui ainda hein vamos deixar aqui batendo forte aqui o sinal hein aí pessoal uma coisa que eu tava reparando aqui é o local tá fundo aqui ó vai meio de longe assim caminhão aí mostra pro pessoal o local como se fosse enterrado alguma coisa aqui mesmo e a foi abaixando a erosão já pode ver que aqui é um buraco ó então quem sabe pode ser que tem coisa boa aqui hein vai ó muita raiz essa pazinha aqui é boa hein pessoal o sinal tá pegando tá pegando pra cá tá pegando pra cá também e aí o sinal tá pegando grande aqui pode ser uma outra espada que tem aí esteja de comprido vai tá pegando grande aqui o sinal hein e aí 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 acho que isso aqui tá fundo aí pessoal será que pode ser mais um tesouro aí do pirata e aí já tô cansando hein e aí e aí e aí e aí tem algo aqui mas pelo jeito tá fundo pessoal Pessoal, está bem fundo Eu estou cansando já Apesar que está um pouco mole Mas A terra Mas eu estou cansando já Se não, eu não vou chamar a ajuda Do meus fiados que estão gravando Do John Jones Do John Jones Eu acho que é coisa grande Pessoal, porque O sinal está pegando lá Aqui, ali Então, pode ser coisa grande Que está enterrada Pode ser que eu esteja enganado Mas vamos lá Vamos lá um pouquinho Você sabe que pode ser que esteja mais próximo Pessoal Pessoal, se o sinal bate forte Lá Pode ver aqui Pessoal, é coisa grande que tem aí Eu vou chamar a ajuda Do meus filhos Para dar uma mão Porque Eu acho que tem coisa grande aqui Então eu vou ter que chamar a ajuda deles Vamos lá, equipe Aí, pessoal Olha quem que eu trouxe aí Para ajudar o vinho E aí, pessoal Ele quebrou a árvore A árvore A árvore não aguentou ele, pessoal Ele quebrou a árvore A árvore que está podre Viu, pessoal E a formiga me pegou aqui É as butucas Ah, louco Essas butucas são foco Eu estou de calção aqui Estão de calça Olha, a formiga atacando aqui Ozinho Olha aqui, pessoal Essas formigas fogo, hein Pessoal, trouxe a equipe aqui Para ajudar a escavar Olha, se for coisa pouca A gente vai ficar decepcionado, hein Ó, pessoal Aqui, ó Eu quero mostrar para vocês aqui, ó Ó O sinal pega aqui, ó Forte Ó Tá forte Embaixo Tá mais fundo isso aí E a formiga me pegando aqui Então, pessoal Opa Então, ó Sinal aqui Sinal aí Sinal aqui Então, é coisa grande, gente Só as formigas estão me pegando aqui Ó, também É, a gente vai para essa equipe E o pessoal vai ajudar a gente a escavar Porque deve ser coisa grande que tem aí Eu vou dar esse motivo moral Vamos lá, então Começa com o Júnior Ih, bem ruim para mim, viu Aí, pessoal Vamos lá, agora Com a força da equipe Aí vamos ver se a gente consegue Porque o O sinal está batendo grande, pessoal Pode escavar um pouquinho mais para trás aí, Júnior Que está batendo Eu acho que é coisa grande que está aí Ou pode ser Uma d'água, uma espada, né Pode ser coisa pequena também Ou várias coisas Ou pode ser várias coisas, né Eu acho que é uma espada, hein Pode ser uma espada Pelo tamanho que deu aqui É, cara De comprida, né É, bateu de comprida Ou é o cano da gás Deixa eu ver aí, filho Pode ver que o sinal pega para cá E para lá É coisa grande que tem, gente Acaba um pouco aí, ô Ô, Júnior O que eu vou falar, filha? Está feio agora Olha, pessoal Mais um aí Ajudando a escavar Vamos lá, John Jones Depois a gente planta, ele volta, hein Matou, coitado da Bromé Esse John Jones é bruto, hein É, o John Jones é bruto, gente E recorde Tá aí, hein Agora ficou bem Pode ver que é o objeto grande, ó Ó, pessoal Pode ver aqui, ó O John Jones só está para o paraguas Pode cavar mais aqui para fundo, filho Mais um fundo É, pessoal O objeto aí é É grande Pelo jeito que está Olha aqui o tanto de terra que tiramos Bastante terra aí, pessoal Equipe de três aí, ó Duplo de três? É um quarteto de três Mais um centro Mais um centro Mais um centro Mais um centro Mais um, John Jones Ufa Olha lá, o Ginho da Selva sumiu um pouco agora, hein Ó, a cara de cansado já aí Vamos lá Opa 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 Raiz Raiz Hã? Raiz? Não é? Não é raiz, pessoal? É alguma coisa aí, ó É uma espada Eu acho que é uma espada Não é, gente Está batendo sinal grande Olha aqui, pessoal Ó Olha aí, Júnior Mais um pouquinho Por que eu vim ligar para você? Vim na hora Olha aí, pessoal Dá uma olhada aqui, ó Eu falei para vocês que é coisa grande, gente É uma É uma É uma É uma É uma Parece uma caixa Aí, ó Para te tapar aqui, ó Aí, a gente Olha lá Tem coisa Eu falei que é coisa grande, gente Caramba Você quer uma porta Não é espada, gente Dá uma olhadinha aqui Não é uma porta Olha aqui, pessoal Deixa eu limpar para o lado de cá Alguém enterrou uma porta aí, gente É, alguém enterrou uma porta Janela Olha aqui Olha o tamanho que é para cá Eita Gente, dá uma olhada aqui o tamanho Caramba Ó É coisa grande Eu falei para vocês? Você falou mesmo É que estava pegando uma área bem grande, né? Pessoal, eu acho que é Eu acho que encontramos um baú aí Será que é um baú? Caramba Olha aí, meu xeralta Gente do céu Olha o tamanho disso aqui, gente Ó E ele vai mais para lá, gente Caçamba Faz do céu Vai, me arrepiou aqui, hein? Deu três tipos de calafrio aqui agora Gente Olha aqui Eu estou em cima aqui, gente Ó Você achou um Um Barril aqui Esse tempo atrás Achei o barril do pirata Cara, tem muita coisa aqui Esconderam muita coisa Aqui Tinha três sinal Eu falei que ia escavar um dos sinais, né? Achei um Eu achei um barril Tem mais um sinal para escavar ainda Cara do céu O que que é, será? Quer que eu cave um pouco aí? Ozinho, o Júnior? Só um pouquinho Vou mostrar aqui O tamanho foi aqui Você acha que era aquele Deixar alguém Ele quer? Vê o que que é Olha isso aí Aí, pessoal Vem, que ele é grande Ele vai dar para baixo da terra Minha, nossa, gente Agora esse bicho não para Ah, não, para, cara Gente, olha o tamanho disso aí Para, cara Mostra lá a câmera, vem Acho que é a porta pontua Isso aí, viu? Será que é uma porta, cara? Não, parece uma porta Eu não sei, cara Ou alguém Ou alguém enterrado aí Ai, ai Parece um... Nossa É, gente, não sei Gente, que tal Que é um caixão Isso aí Tá suspeito, hein Que tal Que é um caixão Isso aí, gente Será que continua? Olha aí, gente, ó Se não for É um baú muito grande Olha aqui, ó Putz, pai Eu não sei não, hein Cara, agora que você falou Me arrepiou de um jeito Me arrepiou também Olha, arrepiou Eu tô achando que é, hein Conta essa raiz aqui, ó Gente do céu O John John vai escavar um pouquinho do lado Porque as minhas forças estão esgotando Gente, mas é incrível Olha o tamanho disso aí, gente Eu falei que era coisa grande Será que é uma porta ou é um baú? Não sei Ah, pode ser tanta coisa, né? Olha Tira essa terra de cima Para mostrar para o pessoal E o tamanho disso aí, gente Olha aí, pessoal É muito grande Olha aí, Michel Altas Tem mais lá para baixo O que será que tem de mistério? Tem que cavar mais aqui, hein Ele vai mais longe Agora que tá me assustando isso aí, né? O que será que pode ser isso daí, né? Tomara que não seja aquilo, né? Que eu tô pensando, hein? Tomara que não, pai Tomara que não, hein? Gente do céu Porque você viu o tamanho Que tá roubado Ó, a fundura do buraco Aquela hora, né? Então Agora virou um suspense aí, hein? Algo grande aí, gente Vamos cortar um pouco Para não ficar muito grande o vídeo Não vai ficar o vídeo inteiro aí Só escavando, gente Gente do céu Com toda licença, pelo respeito, né? Com toda licença Se for alguma coisa aí Ó Tem que cavar, vai Que é algo que... João, escava um pouquinho do lado de cá É um cheiro estranho Cheiro de gás Um cheiro de gás aí Tamo sentindo aí Um cheiro de gás forte Não sei nada Tóxico Tá bom Valeu Opa, pegou em alguma coisa aí Pegou em alguma coisa aqui Deixa eu ver aí O que que é? A gente tem mais alguma coisa Ou é isso daí Gente É alça Agora me assustou mais ainda Tem uma alça aí Olha, pessoal Agora me assustou mais ainda Porque tem alça ali, gente Ô, João Quer que eu cave um pouco aí? Por favor Escava daquele lado lá Um pouquinho Toda licença aí Tudo a respeito Porque é grande Pode ser um baú de tesouro Ou pode ser outra coisa Porta Porta não é Porque é Tem profundidade Então Gente do céu Não, é grande demais Olha, pessoal Eu queria que vocês estivessem aqui Pra sentir o clima, hein? É, faz Eu queria que vocês estivessem aqui Gente, olha o tamanho do buraco Que a gente já escavou Olha só Filho, vem aqui Vem cá, filho Oi Dá licença Porque isso é do baú Vamos tentar erguer aqui Vem cá, ó Eu acho que dá pra erguer ele já, viu? Vai no joelho aqui em cima Deixa eu tirar um pouquinho É Olha, pessoal A gente vai tentar puxar aqui Porque tem uma alça aqui, ó Deixa eu ir desse lado aqui, peraí Deixa eu ver aqui desse lado Não, mas tem que puxar um lado primeiro Olha, pega com a mão aqui Olha, pessoal Tem uma alça aqui A gente tá puxando pela alça Aqui, ó Vai, soquinho Nem mexe Porça, gente Pega com a pá Dá uma erguidinha Eu tenho que ir com a pá Faz uma alavanca Isso, vai lá Vamos lá Dá pá agora Pessoal, tá difícil Acho que vou ter que tirar um pouco mais de terra do lado Vamos lá Ai, 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 ai Quase Mas ficou dentro? Aí esmagou Nossa, gente Vamos lá Tira um pouco essa terra de cima Aí, Júnior Parecia que tava pesando isso aí também Caramba Apesar que não tem muita terra de cima Não Mexeu Vai Aí Nossa Nossa Saindo Aí, pessoal Pega na outra alça lá Você consegue Vê se tem alça do lado dela Aí, gente Trabalha da equipe aí, ó Olha Tem, tem alça? Tem alça aí? Tem Pensa, pera aqui Olha a água lá no fundo Minha, nossa Nossa, que pedor Pessoal, dá uma olhada no fundo Nossa Acho que é por isso que tava Pedido Pedido Olha, gente Ficou certinho o quadradinho dele lá No fundo lá Olha aí, ó Encoste a pazinha pra mim, ô Júnior Obrigado, filho Aí, pessoal É coisa grande, hein Cara, eu tô com muito medo Toma isso logo Que eu quero saber o que tem aí Aí, amigas em altas Gente O cansaço foi grande Tem umas partes de metal nele Olha aí, pessoal Olha aqui, ó Mostra aqui pro pessoal Aqui, ó Ele tem uma fechadura aqui, gente Olha Aí, Júnior Aí, filho Cara do céu Eu tô assustado Quero abrir logo Isso aí porque Olha, pessoal Tem uma parte da fechadura aqui E agora Como é que abre isso aqui? Olha aí, pessoal Aqui, ó Tem uma fechadura Estranha aqui, gente Ó Ei Vamos ter que usar isso aqui Na brutalidade Porque ele deve ter um segredo aqui Pra abrir Mas eu não quero abrir, gente Olha aqui, ó Ah, usa a paz Ó, pessoal Ou é uma chave que abre aqui Vai, abre o lado Ou é um segredo Dá pra Tá aflito Ó, pessoal Vou ter que ir Curiosidade mata, hein, gente Opa Abriu Abriu? Abriu Caramba Aí, pessoal Caramba do céu Vamos lá E agora? Minha Mua Gente, meu céu Até o Pessoal Até o gás Até o sol saiu Fala aí Olha só É verdade, hein Olha, pessoal A hora que a gente abriu aqui Pode ver aí, ó Olha, mostra aí pro pessoal A hora que a gente abriu o baú O sol Saiu, gente Pode ver aí, ó Vocês veem que não é papo Do dia ou da selva Quando a gente abriu o baú O sol Isso aí tem Existe alguma coisa, pessoal Olha aí, cara Minha nossa Gente do céu E olha o que veio junto aqui Segura aqui, Júnior Vou tirar minha luva Com toda licença Tudo a respeito aí Pessoal, com toda licença Mesmo esqueci de falar Com toda licença Eu falei duas vezes Só que foi muito engraçado Quando a gente abriu isso aqui O sol saiu, gente Saiu Olha aí, pessoal Olha, ó Olha só isso aqui, gente É muita coisa Olha Pega o peso disso aqui Caramba Aí, pessoal É uma estátua de um bode Um bode parece Símbolo maçônico, não parece? Pode ser Pode ser que não Pode ser que É egípcio também, né? Pode ser, sei lá Não sei Olha aí, pessoal Olha uma corrente linda aí, ó Tem mais corrente, Júnior? Olha Um colar lindíssimo também, gente Olha aí, gente do céu Tirei um pouco a terra aqui, gente Dá uma olhada nisso aqui, pessoal Olha aqui que lindo isso aqui Segura Segura isso aqui Nossa Isso aqui é pesado demais, gente Muito pesado Essa peça aqui, ó É muito pesado Olha, gente O tanto de coisa aqui dentro Caramba Põe essa bandeja Abre essa bandeja aqui pra mim, Júnior Erga aqui Deixa eu mostrar isso aqui Olha, pessoal Muito colar Muito colar de ouro Pérola Olha aqui É um grande tesouro É um grande tesouro Isso aqui, ó Gente, isso aqui É pesado demais Isso aqui, ó Olha o peso disso aqui, gente Nossa Olha isso aqui, pessoal Caramba Nossa O tamanho disso aqui Nossa Lindo Nossa Deixa eu mostrar de perto aqui pro pessoal Olha, amigos senaltas Rapaz Olha o tamanho disso aqui, pessoal É um brinde Um brinde ao nosso trabalho Nossa esforça Um brinde ao nosso tesouro Um brinde a todos aí As aventuras, hein, pessoal As aventuras, gente Olha isso, gente Olha só, gente Taças lindas Olha aí, ó Com certeza isso aqui é prata, gente Olha aí, ó Prata com folhada de ouro Olha isso aqui Cara, o que que é isso aqui? O que que é isso aí? Credo Com tua licença aí O que que é isso aí? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Nossa Olha aí, gente Alguém guardou de lembrança aí uma casca de tartaruga, gente Aquelas tartarugas marítimas os piratas usavam muito antigamente como alimentação nos barcos Você sabia, gente, que os piratas usavam a tartaruga viva? Eles colocavam assim no barco e elas não morriam Eles podiam, daí vai pegando uma por uma Meses e meses eles comiam as tartarugas Porque é uma carne fresca, né Ela ficava de cabeça pra cima Mas encaixava uma em cima da outra Gente, no céu Com certeza é coisa de pirata Com certeza Olha aí, pessoal É peça linda atrás da outra, gente Só coisas lindas aí, gente Olha aí, ó Rapaz Cara, olha mesmo quanto sujo, gente Nossa, eu tô muito, muito animado com isso Olha aí, pessoal Olha a bandeja Olha que coisa linda, gente Olha só isso aqui, gente Pelo jeito faz muitos anos que tá aí, hein Olha aí, ó Muita coisa legal, muitos jarros É... Aqui, ó Olha isso aqui Cara, que ser de nobre Olha, pessoal Dá uma olhada aqui, ó É verdadeiro tesouro isso aí Isso aqui é prata, gente Isso aqui é prata mesmo Uma coisa linda isso aqui, ó Olha só isso aqui, o material Muita prata isso aí A prata, ela nunca... Ela nunca envelhece, gente Ela sempre fica bonita assim, ó A prata Olha só Olha o desenho aqui Dá uma olhada no desenho, gente Olha que coisa linda Caramba, é coisa linda mesmo Tem mais essa bandeja aí, né A última Aí, pessoal, valeu o esforço, hein Muita coisa linda mesmo Olha isso aqui, cara Isso é muito real Isso é muito real Eu não tô acreditando nisso Pessoal, olha só Que coisas lindas isso aqui, gente Tô meio bobo aqui Eu tô... Aqui? Isso aqui é real Cara, obrigado pela ajuda aí, hein Não, como que a gente vai voltar Pra nossa aventura lá? Ah, é? Procurar o nosso tesouro? Não volta, cara Eu só tirei eles do vídeo deles Gente, muita coisa linda Isso é muito lindo demais, pessoal Incrível Não tem palavras Passa o detector lá de onde Eu acho que não vai ter mais nada Deixa eu passar o aparelhinho Gente, você olha Como que a gente vai levar isso aqui embora, gente Tem que deixar pro dono das terras aí, na verdade, né Aí, pessoal Era isso aí mesmo, hein É, vou entregar isso aí pro dono das terras aí Aí, pessoal Que coisa linda aí A gente vai entregar isso aí pro dono da terra Claro que alguma coisa a gente vai ganhar de presente, né Com certeza Amaro, né Lindos achados, pessoal Emocionante Pessoal, valeu, hein Valeu, pessoal Fica aí com esse incrível achado Muito obrigado por ficar até aqui, hein Demais Demais aí, ó Magnífico, gente Tem mais uma missão pra fazer ainda, né Tampar o buraco E levar isso, né E levar isso aqui, pessoal Fica aí com esses belos achados Valeu, Júlio Valeu Valeu, Júlio Valeu, hein Valeu, pessoal Até uma próxima aventura aí, pessoal Vamos lá Linda aventura Linda aventura Linda aventura Linda aventura Linda aventura Obrigado.